Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan Eu sou a Letícia Santini e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação Na quarta-feira, manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington Durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral, definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória a Joe Biden Políticos americanos estão em estado de choque com as cenas de barbárie no Congresso O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que a casa não se intimidará O líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, acusou diretamente o presidente Donald Trump De incentivar o comportamento dos invasores, a quem chamou de valentões e bandidos A senadora republicana Kelly Loeffler, da Geórgia, que acabou de ser derrotada no segundo turno do Estado Afirmou que desistiu de contestar a vitória de Biden Ela foi aplaudida por seus colegas após a fala O ex-presidente Barack Obama, em nota, disse que a história vai corretamente lembrar da violência de hoje no Capitólio Incitada por um presidente em exercício que continuou a mentir sem fundamentos sobre o resultado de uma eleição legítima Como um momento de grande desonra e vergonha para a nossa nação Outro ex-presidente, George W. Bush, disse É assim que resultados de eleições são contestadas em repúblicas de bananas Não em uma república democrática Estou abismado pelo comportamento imprudente de alguns líderes políticos Seu antecessor, Bill Clinton, afirmou que a América sofreu hoje um ataque sem precedentes ao Capitólio A Constituição e ao país, alimentado por quatro anos de política envenenada e desinformação deliberada O assunto foi comentado no Morning Show Primeiro, eu queria te ouvir sobre três pontos diferentes Que eu acho que é exatamente o que aconteceu A primeira, as fraudes ou não das eleições, o que você acha sobre isso A segunda, a invasão ao Capitólio E a terceira, a questão do bloqueio das redes sociais Se você puder dividir o seu comentário nessas três frentes, eu te agradeço Ok Bom, primeiro, obrigado pelo convite Vou tentar então ser breve Para não deixar o... como é que é? O Jodrilis? Jodrilis Não, pode falar bastante Se você quiser falar uns 15 minutos, fica à vontade Calma aí, muita calma nessa hora Imagina Eles me matam, imagina Mas, vamos lá Primeiro, fraude A fraude é uma suspeita E a suspeita tem que ser provada, né? Então, em primeiro lugar A gente aqui que tenta botar a bola no chão, como você disse E não jogar parque bancada Quem acusa tem o ônus da prova Então, o Trump, como ele disse que a eleição foi fraudada Tem que provar, né? Eu sempre defendi o direito dele de ir à justiça Como qualquer cidadão Do mais simples ao presidente da república Se você se sente atingido E você tem uma demanda para o judiciário Isso não é golpismo Não, esse é o caminho correto Você ir ao judiciário E tentar provar o seu ponto Ele teve sucessivas derrotas No judiciário E não conseguiu provar A tese dele da fraude Então, existe Por mais compromissado que ele esteja Com a própria ideia da fraude Você tem que estar mais compromissado Com as regras do jogo E chega uma hora que você tem Que aceitar que você perdeu E que você não conseguiu provar A sua tese da fraude Então, eu acho que menos importante Do que se houve fraude ou não Nesse ponto é Você continuar insistindo Na tese da fraude O que mina a transição de poder E que mina a própria democracia americana Então, ele teve a sua chance Ele foi ao judiciário E ele não conseguiu provar Então, para mim O meu ponto é Ele deveria dar por encerrado Esse assunto Como parece que agora começou a dar Com o que aconteceu ontem Que pegou realmente muito mal para ele Então, isso é a primeira coisa Segundo, a invasão A invasão, evidentemente, é um absurdo Mas é muito fácil ser contra Tipo assim Ah, eu condeno a violência Qualquer pessoa Qualquer bípede Qualquer pessoa com mínimo de decência Vai condenar a violência Mas o problema é também Cair nos extremos Um extremo é Eu condeno a violência Mas E aí começar a relativizar Isso é um Eu acho que é um extremo Que a gente deveria evitar A condenação Ela tem que ser per si Eu condeno Porque eu condeno Porque está errado Porque não Não se constrói nada Invadindo o Congresso americano Está errado E principalmente Para um lado Que se diz conservador Quer dizer Que deveria Ter esse compromisso Com os costumes Deveria ter esse compromisso Com a América De médio e longo prazo E não Entrar Numa pauta revolucionária De querer virar O jogo A força Isso não combina Com quem defende Vida, liberdade E busca da felicidade Bom Qual é o outro extremo? O outro extremo é Por que houve Esse problema? Por que houve Essa situação ontem Totalmente condenável? É Parecer Que todas as críticas Feitas ao Trump Durante quatro anos Foram legitimadas O que eu também acho Um outro extremo Errado Quer dizer Há méritos A se reconhecer No governo dele Desde a política externa Não ter começado Nenhuma guerra Ter vencido o ISIS Ter transferido A embaixada Em Israel Para Jerusalém Que todo mundo dizia Que ia começar A terceira guerra mundial Nós estamos esperando A terceira guerra mundial Até agora Alexandre Foi o primeiro Melhor mandato Da história Presidencial americana? Olha Foi muito bom Foi muito bom Ele teve muitos méritos Durante os três primeiros anos Na minha avaliação Eu acho que o ano de 2020 Não foi bom A maneira como ele lidou Com a pandemia É que eu acho que No final Foi a que Responsável Pela derrota eleitoral Mas Os três primeiros anos Há pontos positivos A se levantar Como eu estava falando Na política externa Na economia Alguns índices Históricos De baixa De desemprego Principalmente Entre minorias Que foram segmentos Inclusive que ele cresceu De 2016 Para 2020 Alguns Em votos de negros E latinos Em algumas localidades Ele inclusive Cresceu Em relação A 2016 Ele diminuiu Aonde? Ele diminuiu Com brancos Com superior Por quê? Porque a retórica dele Vista como inflamatória Por esse segmento Principalmente os independentes Ali o pessoal mais ao centro Ele acabou perdendo Um pouco desse eleitorado Perdeu o suficiente Para perder a eleição E o terceiro ponto Que você me perguntou O terceiro das redes sociais Para a gente fechar O seu comentário Ah das redes sociais Eu acho uma hipocrisia Porque Você tem Principalmente ali No Oriente Médio No lado No Irã Alguns líderes ali Do Oriente Médio Você tem sim Por exemplo Uma chamada Violência Muito contra Israel Você tem Os ayatolais Por exemplo Do Irã Postando e tweetando Várias vezes Pedindo o fim Do Estado de Israel De uma maneira Muito violenta E eu assisti Agora em outubro Quando o Mark Zuckerberg O próprio Jack Dorsey Que é o dono Do Twitter E o O indiano De nome impronunciável Que comanda A alfabética Controladora do Google Eu assisti Foram quatro horas De oitivas No congresso americano E o Jack Dorsey Ele deu desculpas Muito esfarrapadas De porque Ele deixava Esses tweets Sem qualquer flag Sem qualquer aviso Enquanto ele ficava Derrubando Os tweets do Trump Então você vê Que tem uma coisa partidária Aqui não vai Uma defesa Ao Trump Vai uma defesa Ao duplo padrão Entendeu? O mesmo rigor Que aplica ao Trump Deveria ser aplicado A todos os outros Líderes mundiais É só esse Meu ponto Perfeito Alexandre Borges Aqui no Morning Show Com a gente Adrilis Vamos dividir Então em três de novo Redes sociais Invasão ao Capitólio E fraudes ou não Nas eleições americanas Bom, vamos começar Pelas fraudes Que se mistura A questão Da população As fraudes Existem vários Indícios Que houve Não teve Uma decisão Judicial Objetiva Que valide A questão Das fraudes Nesse sentido O Trump erra Em esticar a corda Sendo que não há Um respaldo Judicial Para a sua Para a sua Alegação Só que A gente vê A mídia Sufocando vozes As redes sociais Agora também Sufocando vozes De auditores De fiscais De eleições Que disseram Inclusive Sob juramento Que testemunharam Fraudes Então existe Uma suspeita Legítima De apoiadores Do Trump De republicanos De pessoas Que ficam Exatamente cerceadas Se elas não tem As redes sociais E se a mídia É partidária Onde elas vão dizer Que houve fraude Então restou Ao presidente Vocalizar Essa indignação Só que o presidente É uma autoridade A maior autoridade Dos Estados Unidos E no momento Em que ele fala Que tem provas Cabais de fraude E não as apresenta E não é validado Pelo judiciário Aí sim Ele acomete Um exagero Em relação A invasão Do Capitólio É absolutamente Injustificável Qualquer tipo De violência Qualquer tipo De invasão Qualquer tipo De depredação Das instituições Mas uma coisa A invasão Do Capitólio Que é condenável Não se mistura Exatamente Ao sentimento De uma população Ou de parte De uma população Que se vê Tolhida sim A gente tem que lembrar Que o Trump É um sintoma Sintoma Ao exagero De uma esquerda Identitária Absolutamente Esquizofrênica Que vê preconceito Em tudo Uma esquerda Identitária Que abandonou O proletariado Nessa antiga Esquerda marxista Não existe mais Em nome Dessas revoluções Subjetivas De negros Mulheres Gays Drogados Etc E o Trump Foi um sintoma A esse Politicamente correto Que engloba Essa esquerda Identitária E ele é o extremo Politicamente incorreto Então ele vai Na contramão Desses movimentos Identitários E o povo Sobretudo o povo Trabalhador A massa Trabalhadora Que se viu Abandonada Por essa esquerda Abandonada Por essa mídia Abandonada Por intelectuais Que endossam Os exageros Dessa esquerda Identitária E se aglutina Eu discordo Fundamentalmente Da premissa Da matéria Da Jovem Pan Que fala em Movimentos extremistas Algumas pessoas Foram extremistas E algumas pessoas Ou várias pessoas Que sejam Invadiram o Capitólio E isso tem que ser Rechaçado Mas não dá Para colocar no bojo De extremistas Todos aqueles Que se veem Tolhidos E suas vozes Absolutamente cerceadas Por uma esquerda Identitária Opressiva Que encampa Mídia Intelectualidade E boa parte Da política Americana As eleições Americanas Tiveram um aspecto Muito singular Nesse ano Do Covid Alteraram-se O sistema De votos Muitos votos Pelo Correios Dão margem A possibilidade De fraudes E o povo Quer mais informações Sobre isso E uma vez Que tem mídia Em redes sociais Censurando Essas vozes O povo se sente Indignado Isso não é extremismo Isso é revolta Volta a fazer Essa dicotomia Invadir Capitólio Não Mas se revoltar E protestar A centenas de milhares Não pode ser debitado Na conta De um simples extremismo Quanto ao Trump Ser cerceado Nas redes sociais Isso é exatamente Sintoma Se ele é um sintoma Dessa censura Dessa possibilidade De voz única De uma mídia De esquerda Progressista Então As redes sociais Que dizem Os críticos Sobretudo os críticos Da mídia tradicional Que vocalizaram A voz de extremistas Quando simplesmente Vocalizaram a voz De um povo indignado Para essa falta De liberdade de voz Para essa opressão De uma percepção Única da realidade E a gente vive Uma guerra cultural E o Trump É sintoma disso Então Eles censuram Essas vozes agora É muito curioso Que as redes sociais Agora Estão tolhindo A voz Do presidente americano Uma vez que ele fala Em paz Ele diz Voltem para suas casas A gente não deve Se equiparar A esses críticos E esses críticos Radicais e agressivos Da qual o Trump fala São antifas São Black Lives Matter Movimentos Eminentemente terroristas Que depredaram instituições Que agrediram pessoas Que fizeram terror Que fizeram baderna E é muito curioso Que as vozes intelectuais E midiáticas E políticas Praticamente em uníssono Referendaram E endossaram Esses movimentos Que eu considero terroristas E de pronto Rechaçam Como extremistas Todos aqueles Que vão às ruas Vocalizando Não um apoio ao Trump Mas um apoio Às instituições Porque é um apelo Sim à democracia Achar que deve haver Uma lisura maior Em relação Não só ao judiciário Mas à mídia À política Às intelectuais Que possam fazer Uma identificação Mais ampla Da possibilidade Sobretudo de fraudes Sobretudo da vocalização De uma voz Menos progressista E mais conservadora Então O que aconteceu ontem Foi lamentável Como a invasão Do Capitólio Mas como legitimação De um movimento popular Que está indignado Com uma série de coisas E que fala sim Em nome da democracia Isso é legítimo A população Que fica indignada Em relação ao Cenciamento de sua voz Por uma mídia Por uma bolha Elite progressista Que quer colocar Uma liberdade de expressão Que só ela pode Ter o teu sentido Isso é absolutamente Condenável E é absolutamente Legitimável Um movimento popular Em que pese A condenação Da invasão No Capitólio Vamos lá Depois dessa Bela exposição Falou pra cacete Pelo amor de Deus Vocês vão ver Que eu estou até Próximo Agora é meia hora Sem falar Chegou a minha meia hora Pelo amor de Deus Vocês vão ver Que eu até estou próximo De muitas coisas Que o Alexandre Borges Falou Mas vamos lá Ponto por ponto Ponto por ponto Então está todo mundo De acordo aqui Vamos ver Uma cena Como a de ontem De um povo Totalmente fanatizado Violento Invadindo O Capitólio Americano É uma cena Que eu esperaria Num país Como Ucrânia Num país Como Venezuela E no entanto Não No entanto A gente viu Na democracia Mais antiga Em operação Em funcionamento Do mundo Um país Que se gaba Como sendo Inclusive O bastião Da democracia Aquele que tenta Ou tentava Levar A forma de governo Democrática Para outros países E é nele Que a gente Que a gente Vê um assalto Um ataque Perigoso Contra as instituições Da democracia Vamos deixar as coisas Em proporção Primeiro Essa invasão De arruaceiros Ali do Capitólio Ela não vai ter o poder De realmente Solapar as instituições Democráticas Felizmente A própria certificação Da vitória do Biden Ocorreu da mesma maneira Atrasou um pouco Mas ocorreu O Donald Trump Deixará o cargo dele A questão agora Será que ele vai deixar Só no dia 20 Ou será que vão adiantar Um pouco Porque ele não tem Mais condição nenhuma De estar ali Isso ainda vai ser decidido Nos próximos dias Mas o fato é que Esses arruaceiros Baderneiros Não conseguiram E não teriam A menor possibilidade De solapar De subverter De derrubar A democracia americana Mas que haja Tantas pessoas Querendo fazê-lo Que haja tantas pessoas Com ódio Do resultado das urnas A tal ponto Que estejam dispostas A violar Todas as regras E todas as leis Do Estado democrático De direito É bastante grave E não é algo Inesperado É um produto É um resultado Direto De anos De desinformação De fake news De polarização E de cultivo Do extremismo Feito principalmente Via internet Via redes sociais O que eram Os fóruns De discussão Os channels Que deram origem Ao movimento original Do trumpismo Uma verdadeira Cracolândia Um pântano De desinformação De teorias da conspiração De discurso de ódio Às vezes até De supremacismo branco Vamos lembrar O Adrílis Falou que as pessoas Estão revoltadas Contra os excessos Dos Black Lives Matter De antifas De fato Esses excessos São totalmente condenáveis Mas vamos olhar Olhem Façam esse esforço Olhem qual é o discurso Que de fato está Nas massas Que atacam E que apoiam Uma invasão como essa Nas massas Que defendem o Trump Acima de tudo Inclusive da democracia Não é um discurso Contra os excessos Não é um homem comum Querendo voltar Para a normalidade São discursos Discursos conspiratórios Paranoicos Do nível do QAnon Que acredita em grandes redes De pedofilias satanistas E tem uma altíssima penetração Entre os defensores do Trump E há também Não é um todos Mas há também Defesa inclusive De supremacismo branco A gente viu ontem A gente viu ontem Cenas Está fotografado A bandeira confederada Dentro do Capitólio americano O que que significa A confederação O que que significa Essa bandeira Essa bandeira Significa E foi a bandeira De uma tentativa De separatismo Escravocrata Nos Estados Unidos Levada Por esses manifestantes Ao centro Ao símbolo Da União Nacional Que é o Capitólio Que reúne ali Todos os estados Na União Americana Esse símbolo é potente Esse símbolo é potente E é grave Ele mostra O grau de extremismo O grau de delírio No qual grande parte Da opinião pública americana Foi levada Graças justamente A uma internet Sem lei A uma rede social No qual tudo Poderia ser dito No qual teorias Da conspiração Cresceram como fungos Em meio a um pântano E que hoje Fazem um estrago Muito grande Infelizmente Algumas pessoas Têm uma visão ingênua Do ser humano O ser humano Busca a verdade sempre Portanto Nas redes sociais A gente vai sempre Se aproximar mais próximo Da verdade Porque tem a competição As ideias se debatem Muitas vezes não é assim O ser humano Busca também Confirmar aquilo Que ele já quer O ser humano A psicologia humana Busca se agregar Com quem pensa Parecido E se afastar De quem pensa diferente Isso vai criando Bolsões de extremismo Existe o extremismo De esquerda Também Você está completamente Certo nisso Mas esse extremismo De esquerda Não Esse extremismo de esquerda É nação de governos Pau ameaça terrorista Nos Estados Unidos Vem sabe de onde Isso é o próprio Departamento de segurança Interna americana Da extrema direita Grupos de extrema direita Então Adriles Qual a ação O extremismo Me cita Mas tem vários Tem massacres em igrejas Tem atiradores Tem uma série Extrema direita Matando pessoas Em igrejas Tem uma série De ataques Terroristas E planos terroristas De extrema direita Nos Estados Unidos Sim Que foram desrompidos Por exemplo Pelo FBI Que são devidamente registrados Qual a ação Infelizmente Voltando Só pra terminar Quanto ao discurso Do Trump Vamos encerrar Quanto ao discurso Do Trump As fraudes Nas eleições Ele repete Mentiras De Whatsapp De redes sociais Não tem uma Evidência séria Adriles Levaram aos tribunais Quando chegava Quando chegava Nos tribunais Muitos deles Não queriam Falar tudo aquilo Não é de Whatsapp Adriles Posso terminar Adriles Vou passar a palavra Pra você Depois que o Joel Terminar Encerra Joel Voltando Todo discurso de fraude Tanto nos Estados Unidos Quanto no seu capacho Imitador Bolsonaro Aqui no Brasil É mentiroso E intencionalmente Mentiroso Porque eles não querem Aceitar a derrota Possível Bolsonaro possível Que ele venceu E hoje em dia É favorito Pra 2022 Mas mesmo assim Já se prepara E o Trump É a mesma coisa É um discurso Um pretexto Mentiroso Falso E cínico Para negar A derrota Legítima Que ele sofreu Nas urnas Todas as acusações De fraude São mentirosas São fake news De redes sociais Tanto é assim Que o FBI Não viu nada Os tribunais Não viram nada A Suprema Corte Não viu nada O procurador Geral Da República Americana Não viu nada Até os líderes Republicanos Até os senadores Deputados Republicanos Que até ontem Lambiam as botas Do Trump Hoje Ontem Disseram Olha Infelizmente Não tem como A democracia Precisa funcionar É um discurso Extremista De redes sociais Que bom Que o Twitter Fez alguma coisa Ok Adriles Não Eu vou fazer Uma pergunta Retórica Que eu não quero Que ele responda Vou responder Eu responderei Que eu vou responder Ele coloca Ele coloca De ações extremistas De intenções extremistas De minorias Do Quill De redes satanistas De bandeiras de confederados Qualquer Qualquer ideologia Oposição política Num cenário de disputa Tem extremistas A questão que se coloca É Você faz A mesma acusação Que uma mídia E que uma inteligência Fazia ao Trump Em 2016 Ele vai perseguir mulheres Ele vai perseguir negros Ele vai perseguir latinos Gays Ou seja Essa histeria De uma esquerda Coletivista Identitária É o mesmo discurso Que você faz Joel Qual ação extremista De perseguição A minorias Ou ações Incentivos A ações Extremistas De movimentos Supremacistas Brancos Ou satanistas Tiveram efeito No governo Trump Nenhuma Nenhuma Ele governa Para eles Adriles Ele governa Para eles Governo Para o povo americano Ele deu uma situação Até o ano passado De quase pleno emprego Para os Estados Unidos Ele uniu Lacroninos Ele uniu Negos Ele uniu Mulheres Em nome de trabalho Deixa eu só pedir um favor Para vocês O programa não é só vocês dois Então eu peço por favor Para que vocês sejam Um pouquinho mais breves Só estou fazendo um contraponto A crítica do Joel Rápido, Adriles A crítica do Joel De extremismos Pontuais Que existem Entre direita Entre republicanos Não se coaduna A crítica que se faz A uma hegemonia De uma inteligência De uma cultura De uma mídia De uma política Que promove Esse extremismo De você achar preconceito Em tudo quanto é campo De achar inclusive Que o presidente É racista É nazista É genocida É fascista Uma linha Isso é absolutamente injusto E delirante Uma linha Primeiro A gente pode discutir Méritos econômicos De política externa Do Trump Nos três primeiros anos Eu sou bastante crítico Vejo muitos problemas Não achei que foi Nem um pouco bom Mas enfim Dá para se discutir E eu não acredito Que esse é o motivo também Que levou inclusive O homem médio americano A aumentar a sua rejeição Contra o presidente O motivo Peraí Adriles Tanto que ele perdeu Ele perdeu uma derrota A caixapante Nas urnas Deve uma derrota A caixapante Nas urnas Foi a maior distância Foi a maior distância Que já se teve Nas urnas Então 8 milhões De votos De distância 8 milhões De votos De distância 8 milhões De votos Vamos lá A gente poderia discutir Isso O principal problema Que levou O homem médio americano A rejeitado É justamente O ataque Do Donald Trump As instituições E ao funcionamento Normal da República Americana O divisionismo A anticiência Que a gente viu Nessa pandemia Foi um desastre O Donald Trump Nos Estados Unidos O povo fez Ele rejeitou Olha Esse time que está no poder Esse time que está no poder A gente rejeita Foi rejeitado Uma vitória De uma maioria A caixapante Ele tem que aceitar Deixa eu pedir Um favor Ele tem que aceitar A o resultado dos dois Eu detesto Fazer isso Mas eles me obrigam Alexandre Borges Você vê o que eu passo Aqui todos os dias Né meu amigo Não é fácil Isso daqui Viu Eu deveria ganhar Por insalubridade mental Mas tudo bem Faz parte Deixa eu te pedir um favor Alexandre Eu queria que você encerrasse Fazendo uma análise Para a gente Se você acha Que no Brasil Em 2022 Pode acontecer A mesma coisa Vamos lá Antes eu só queria Fazer um parênteses Em relação A política americana Essa questão Dos paralelos Eu queria lembrar O óbvio Mas eu quase nunca Vejo as pessoas Lembrando disso Que a política americana Está dividida Entre dois partidos Enquanto o Brasil É um país Com 25 partidos Então Aqui Por exemplo Se um partido Tipo o PCO O PSTU Tem uma posição extremista Isso normalmente Não Não se faz Uma culpa Por associação Ao PT Ao PSDB Ou outros partidos Nos Estados Unidos O PSTU Do Partido Democrata Ou o PSTU Do Partido Republicano O PCO Eles acabam De certa forma Para quem olha de longe Visto como se fosse Tudo uma coisa só E vamos entender Que esses dois Grandes partidos São na verdade Duas grandes facções Que reúnem Várias Dezenas De pequenos grupos Que se fosse Um sistema partidário Como é no brasileiro Muito provavelmente Você teria Mais de 20 partidos Então esse é um primeiro ponto Para tomar cuidado Quando você pega Por exemplo Uma Dos dois lados E você pega Uma Uma minoria radical Você extrapola Para todo mundo E eu falo isso Não só do lado Republicano Como no próprio lado Democrata Porque a própria escolha Do Joe Biden Que é evidentemente Muito mais moderada Do que a ala Socialista Bernie Sanders A escolha dele Foi por causa disso Porque o próprio Partido Democrata Viu Na minha visão O que aconteceu Na Inglaterra Meses antes Lá com Boris Johnson Que teve a maior vitória Em 80 anos Dos conservadores E eles entenderam Que um radicalismo Tipo o Jeremy Corby É impopular E no Ida Pelo menos Nesse momento histórico Nós estávamos conversando E eu te fiz uma pergunta Se você achava Que em 2022 A possibilidade Dessa animação toda Acontecer também no Brasil Você acredita nisso? Olha Eu acho que tem É o copo meio cheio Meio vazio O que seria Uma boa notícia Para a chance De reeleição Do Bolsonaro Para ele É que ele hoje Não tem uma oposição Colocada Ele Meio que está Concorrendo sozinho Em 2018 Ele concorria Com o Lula Até o Lula ser preso Depois que o Lula Foi preso E até hoje Ele não teve mais oposição Não teve Tem nomes Que são cogitados Em pesquisas Mas você não tem Ninguém fazendo Campanha sistemática Todo dia Fazendo comícios Se colocando Para a população Como candidato Como ele mesmo Fez durante quatro anos De 2014 A 2018 Uma candidatura Se constrói Com muito tempo Com campanha Todo dia Todo dia E isso Hoje não tem Você pode falar De Sérgio Moro De Luciano Huck De sei lá Esse pessoal Aparece de vez em quando Faz um tweet Planta uma notinha Na imprensa Aparece Num questionário De pesquisa Mas as pessoas Estão se apresentando A população Não estão Vão querer fazer campanha Quando? Três meses Quatro meses Ano da eleição Não vai dar nem por mês Então essa Vamos dizer É a boa notícia Para o Bolsonaro Em relação Às chances dele De serem reeleito Ele por enquanto Está concorrendo sozinho Agora Quais são os sinais Preocupantes Para ele Ele tentou montar Um partido Não obteve assinaturas Ele teve uma derrota Acachapante Agora na eleição De outubro Todo mundo Que ele Apoiou Direto ou indiretamente Foi muito mal votado Ele Tenta Mobilizar Quando ele tenta Mobilizar as pessoas E tal Tem muita dificuldade Hoje De juntar gente Na rua E tal Enfim Então não é mais Aquela onda Antipetista Que era em 2018 Então isso Daria em tese Para os seus opositores Indícios e sinais Que há oportunidade Que o brasileiro Está aberto A ouvir Novas propostas O que não quer dizer Que o brasileiro Quer voltar para a esquerda Eu não estou dizendo isso Se você olhar O resultado Das eleições Municipais Que é o último A última tirada De temperatura Que nós temos Do eleitor brasileiro Você tem aí Uma opção Mais ao centro E a centro direito Você tem o DEM Aqui no Rio de Janeiro Vencendo Você tem o Bruno Covas Em São Paulo Você tem o Calil Em Belo Horizonte O Greca Do DEM Em Curitiba O Bruno Lins Do DEM Em Salvador Por aí vai Você tem aí No geral Nas principais capitais Brasileiras Uma busca ali Em candidatos Entre o centro Centro direita Gente menos ideológica Gente mais ligada A uma pauta Mais de trabalho De realização Do que propriamente Construção de narrativas Ideologia Então isso poderia Ser visto Como uma oportunidade Mas até agora Ninguém está aproveitando Alexandre Deixa eu te agradecer Cara Obrigado viu Pela participação Aqui no Morning Show Volte sempre Desculpa aí A correria E queria te pedir O seguinte Divulga tuas redes Pra nós Canal no Youtube Twitter Instagram Face Manda aí Se você não foi bloqueado Sei lá Não Ainda não Não fui Bom Primeiro Uma honra E um prazer Sempre estar com vocês Obrigado aí Pelo convite Enfim Eu estou no Twitter No arroba Alex Underline Borges No Instagram Arroba Fala Underline Borges E o canal no Youtube É o Imprensa Livre É só ir lá E fazer uma busca No Youtube Você vai ver Imprensa Livre Com Alexandre Borges De novo Muito obrigado Paulo Joel Paulinha Adriles E todos aí Que estão acompanhando a gente Um grande prazer Estou sempre à disposição de vocês Valeu Alexandre Abração pra vocês Outro assunto Que agitou o noticiário Foi a declaração Do presidente Jair Bolsonaro De que o Brasil Está quebrado E que ele não consegue Fazer nada A declaração Foi analisada Em Os Pingos nos Is O presidente Jair Bolsonaro Fez nesta terça-feira Um alerta Sobre a saúde financeira Do Brasil O mandatário Afirmou a apoiadores Que o país Está quebrado Vamos acompanhar um trecho O Brasil está quebrado Eu não consigo fazer nada Eu queria mexer Na tabela de imposto de renda Esse vírus Potencializado pela mídia Que nós temos Essa mídia Sem caráter Que nós temos É um trabalho Incessante De tentar Desgastar Pra retirar Daqui Pra voltar Alguém Pra atender Os interesses Escusos da mídia De algumas pessoas E se some a isso Que o Brasil Não tem uma O senhor tenha fé em Deus E faça o que o senhor Está fazendo Que está bom Uma luta Não é fácil Até a final de 22 Pode ter certeza Vamos lá Começa com você Fiuza Sua avaliação Sobre essa declaração De hoje Do presidente Jair Bolsonaro Falando sobre A situação econômica Do país Nesse comecinho De 2021 Fiuza É porque a situação Econômica A perspectiva Imediata Ela depende Da retomada Plena Das atividades Na sociedade É claro Que a ressalva Aqui é desnecessária Com os cuidados Principalmente Com a proteção Dos vulneráveis A separação A segregação Dos grupos De risco Tudo isso Que eu acho Que quando o presidente Eu não sei Se as palavras Foram Corretas Exatamente Mas Se ele quis dizer Que uma parte Da imprensa Noticia A pandemia De uma maneira Pouco exata E de uma maneira Eventualmente Assustadora Ou alarmista Eu acho Que está correto Se foi isso Que ele quis dizer Porque Realmente O que a gente tem A grande falta Hoje Que a gente sente Para a perspectiva De retomada Plena Das atividades Da vida Em sociedade Com os cuidados Exigidos É que A cultura Da ideia Do fique em casa Indiscriminado Que isso seja superado Nós sabemos Que o lockdown É como uma medida Uma panaceia E uma medida Sem critérios Definidos Não é nada Não é nada Não É muito ruim É muito nocivo Para a vida Das pessoas Até em relação A covid O que a gente percebe É o seguinte As perspectivas Econômicas Elas não estão Claras ainda Porque o tipo De interrupção Que se teve Numa série De atividades É sem precedentes A gente viu Por exemplo Agora Recentemente A revista The Banker Que é do grupo Financial Times Que tem um prêmio Chamado Central Banker Of the Year Que é o Eles elegem O melhor presidente Banco Central Do mundo Foi vencida Essa categoria Foi vencida Pelo presidente Do Banco Central Brasileiro O Roberto Campos Neto Na categoria Global Américas Isso foi Esse prêmio Foi concedido Pela gestão Macroeconômica Não só monetária Macroeconômica Brasileira Durante a pandemia Então eles estão Se referindo A manutenção De crédito Na sociedade Ou seja Uma medida social A gente pode se dizer Dentro da gestão Macroeconômica Para que Empresas E pessoas Não sucumbissem Completamente Ao flagelo Isso foi Uma situação De emergência Essa situação Não é sustentável E ela requer A volta Da geração De riquezas A pleno vapor Resguardadas As pessoas Que são vulneráveis Que estão Nos grupos De risco Esse tipo De perspectiva É difícil Realmente A gente ver Aí No senso Comum E na parte Que cabe A grande imprensa Boa parte Da grande imprensa Que é tratar Como algo Viável A circulação Quer dizer Sempre que você Tem Uma Uma ameaça De retomada De agravamento Da pandemia Do contágio Que nem Essa mensuração É exata Muitas vezes Inclusive são Alarmes falsos Mas pode haver Você tem O recrudescimento A volta A volta A ideia De lockdown Como a gente Viu por exemplo Em algumas partes Do país Na virada Do ano São Paulo Por exemplo Esse tipo De perspectiva Me parece Que é Enganosa Me parece Ser Aí A origem Do comentário Do presidente Ele está Querendo dizer Isso Que o país Precisa De fato Despertar Para o seguinte Esse tipo De trancamento Esse tipo De restrição Aí tem A gente fala De atividades Econômicas Mas tem As escolas Por exemplo Permanece Aí uma Falsa polêmica Sobre se Escolas Podem funcionar Ou não Com aulas Presenciais Quando Todos os dados Até aqui Disponíveis Sobre as características Da pandemia E do contágio Não recomendam Não há nenhuma Recomendação científica Em lugar nenhum Do mundo Para que você Mantenha As escolas Fechadas E no entanto Muitas foram Mantidas E há uma Incerteza ainda Em relação A esse tipo De conduta Esse tipo De decisão Então eu acho Que é isso O presidente Tentando Achei um tom Ali agressivo Deve estar Preocupado Ele acha Que tem gente De má fé Provavelmente Ele acha Que tem gente De má fé Trancando Atividades E cidades E estados Com outros propósitos Então foi meio Um desabafo Ali do presidente Agora Paulo Vários opositores Do presidente Já estão Aproveitando Essa declaração Para atacá-lo Guilherme Boulos Por exemplo Já escreveu No twitter Que Bolsonaro Seria mais útil Ao país Se entregasse O cargo Paulo Entregasse Para ele Que teve Sei lá 1% Dos votos Em 2018 Talvez Talvez seja É difícil A gente região norte, nordeste e centro-oeste em 2019, somando todos esses estados, 20 estados. Se os 20 estados se juntassem, dá 200 bilhões. Ainda falta um Rio de Janeiro para você fechar a conta. Só para entender o tamanho do buraco. A dívida aumenta, nesse ano agora, um estado de São Paulo só nesse ano. A pergunta é por quanto tempo o mercado vai continuar querendo, topando financiar um governo que está num buraco do tamanho de um estado de São Paulo todos os anos. Agora, tudo isso é sabido. Tudo isso é sabido. O presidente não adianta o presidente tapar o sol com a peneira. Eu acho que essa declaração de dizer que o Brasil está quebrado não acho uma... Eu sempre digo que não acho que o presidente Bolsonaro se comunica bem. Então, você faz uma declaração dessas, não é a declaração mais estratégica que você possa ter, considerando que você é o capitão do navio. Você imagina que uma empresa que está procurando se financiar, o diretor da empresa não vai virar, o presidente da empresa não vai virar e dizer que a empresa dele está quebrada. Mas o tamanho da... a realidade não dá para dizer que o presidente Bolsonaro não tenha descrito a realidade de forma perfeita. Ele não quis dourar a pílula, mas ele descreveu a realidade de forma perfeita. E não é só o governo federal que está quebrado. Acho que quando ele fala o Brasil aí, está falando de uma coisa maior. Os estados e municípios da federação estão todos, todos quebrados. A gente está vendo aí, eu que sou do Rio, estou vendo o Eduardo Paes lá se virando nos 30, falando que vai fazer reforma da previdência, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. A gente discutiu hoje no Jornal da Manhã, acho que deve voltar aqui no assunto sobre o que o João Dória, o governador João Dória, está fazendo em São Paulo, querendo aumentar os impostos, jogando nas costas da população. Porque o governo do estado de São Paulo, embora o governador João Dória não diga, também está caminhando para ficar quebrado. Agora, isso aí, meu amigo, é da turma que ficava dizendo que tinha que ficar em casa e que a economia a gente vinha depois. A responsabilidade é desse pessoal. E aí, quando o presidente diz que a mídia quer potencializar o vírus, me desculpa, mas não é nem uma questão de opinião. No início da pandemia, você tinha várias personalidades, vou dar o exemplo aqui do Átila e a Marino, falando de um milhão, dois milhões de mortes, e enquanto isso, era chamado para todos os programas de entrevista, estava na mídia o tempo inteiro, virou o maior nome do Brasil para falar de Covid. Era um cara que tinha um canal no YouTube e virou o maior nome do Brasil porque fazia apostas catastróficas. Agora mesmo, aquele Miguel Nicoleles, também cientista, dizendo que ou a gente entra num lockdown nacional imediatamente, ou a gente não dá conta de enterrar os nossos mortos em 2021. E a mídia, em geral, adora essas alegações. Daqui a pouco, ele vai ser chamado para o Roda Viva, sei lá. E aí, e ai de quem xiar, porque quem xia é chamado de maluco anticientífico. Essa é a realidade. Então não dá nem para discordar. Um exemplo, o exemplo que o Fiúza estava dando aí, muito feliz, é esse exemplo das escolas. Hoje, Brown, você e eu entrevistamos aí o secretário de Educação de São Paulo, que estava dizendo que não tem um caso de transmissão nas escolas de São Paulo, que tem que reabrir as escolas, que vai reabrir as escolas, se por ele, por ele reabrir as escolas desde o início. Eu, no mesmo Jornal da Manhã, eu entrevistei, acho que o chefe da Força de Tarefa de São Paulo, já não me lembro mais, o João Dória tem uma espécie de Força de Tarefa de São Paulo para tratar do vírus, onde eu perguntei a ele, falei, olha, morre menos gente aqui nos Estados Unidos na fase escolar de gripe do que de coronavírus. E aí em São Paulo? E aí ele fez um escarcel dizendo que estava morrendo um monte de gente, que o número de internações de crianças estava subindo. Então, e a mídia se apodera dessas narrativas e aumenta muito. Então as pessoas hoje não sabem que colocar os seus filhos na escola é menos perigoso com o Covid do que é com a gripe comum. E por que elas não sabem disso? Porque a mídia não faz o seu papel de informação. Então está coberto de razão o presidente nesse ponto. Você, Ana? Olha, Vitor, eu achei o presidente um pouco abatido. Eu acho que pode ser impressão, a gente vê também fotos de presidentes assim que entram no cargo, dois anos depois já parecem bem mais velhos, cheios de cabelos brancos. E eu achei o presidente um pouco abatido. Acho que eu entendo também, se for essa realmente a questão. O presidente Bolsonaro, ele está numa posição muito complicada, onde ele não tem o controle da mídia militante, que hoje, infelizmente, faz a grande parte do tecido jornalístico. E não adianta o que o presidente falar, o que o presidente fazer, ou os seus ministros, ou qualquer vertente ali do seu governo, que vai ser criticado. É uma posição que o Paulo sabe muito bem. Nós vivemos essa posição aqui nos Estados Unidos durante os quatro anos da administração de Donald Trump. Eram apenas críticas, críticas, muitas narrativas sendo empurradas de maneira distorcida. E, nesse caso do presidente Bolsonaro, ele, obviamente, ele foi honesto. O país, ele está quebrado. O país está quebrado e não apenas por causa da pandemia. Mas, essa administração recebeu um legado de um país totalmente na lama. Um legado de 13, 14 anos de administração petista, onde foi entregue um país estraçalhado. O tecido social, econômico, cultural. Então, é muita coisa para consertar em apenas uma administração, que é exatamente essa do presidente Bolsonaro, mas também em qualquer administração do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro presidente dentro de uma pandemia histórica como essa. A gente vem falando desde o ano passado, maio, junho do ano passado, ali no meio da pandemia, e fomos taxados de vários adjetivos nada publicáveis quando nós tentávamos trazer a importância do debate da vida econômica, da sobrevivência econômica das famílias, que não seria possível trancar todo mundo em casa durante sete, oito meses. Sempre, sempre colocamos o perigo de separar, de segregar os grupos de risco, as pessoas com comorbidades, os idosos, mas um lockdown burro, ignorante, como tem sido feito. E às vezes nem é por ignorância, não, Vitor, é por puro projeto de poder político mesmo. Eu estava vendo um dado hoje, o Paulo pode até falar sobre isso, porque é um dado da Flórida, que sem lockdown na Flórida, que aí é um dos estados nos Estados Unidos com, talvez, o estado com a maior população idosa americana, até hoje há o mesmo número de hospitalizações que a temporada de gripe de 2018. E é um estado que não colocou o lockdown de tranca todo mundo em casa, é um estado que está segregando os grupos de risco, está trazendo muita informação às pessoas, as pessoas estão vivendo com responsabilidade, então a gente precisa continuar forçando esse debate sobre a economia, sobre o lockdown burro, ignorante e providencial para muitos políticos, porque com Bolsonaro, sem Bolsonaro e as pessoas que querem puxar o tapete dessa administração, parece que nós estamos num Titanic que essas pessoas elas têm um colete salva-vidas, que se afundar elas não vão afundar, na realidade não é essa, vai afundar todo mundo, então nós precisamos continuar empurrando o debate sério, intelectualmente honesto, sobre a abertura da economia, porque com Bolsonaro, sem Bolsonaro, o país não vai sobreviver. Fala Paulo. Não, esse ponto que a Ana trouxe sobre o lockdown aqui na Flórida, ele é maravilhoso pelo seguinte, aqui nos Estados Unidos você pode comparar, você tem dados confiáveis e dá para você comparar as medidas que cada um dos estados tomaram, e você tem estados como onde a Ana mora, a gente aqui no programa é um exemplo bastante simbólico, a Ana mora na Califórnia, que é um grande estado, governado pelos democratas, e eu moro na Flórida, que é um estado governado pelos republicanos. O estado da Ana na Flórida adotou lockdowns rigorosíssimos, desde março, por exemplo, a Disneyland está fechada, sem prazo para reabrir, ficou um tempão, salão de beleza fechado, as crianças sem escola, etc, etc. Aqui na Flórida, por outro lado, é um estado que tem uma população idosa bem maior, mas ainda assim o governador falou, não, esse negócio de lockdown não funciona, não é a melhor alternativa, vamos adotar medidas mais inteligentes. e você tem aqui restaurantes operando, bares operando, alguns nightclubs, boates operando, você tem a Disney World, que é a versão da Flórida, do parque da Disney, aberta, tudo operando normalmente e quando você olha a curva de tanto o número de hospitalizações, como o número de casos, como o número de mortes, e comparar a Califórnia para a Flórida, você não vê a diferença, pelo contrário, o vírus se tornou muito mais agressivo na Califórnia com todo o lockdown do que na Flórida. E se você comparar a Flórida com outros estados também, com Nova York, que é governado por democrata, você vai ver uma situação muito parecida. E no final das contas, você pergunta isso para as pessoas, ninguém sabe explicar. E se você que resolve questionar o lockdown, você é anticientífico, etc, etc. Olha, como eu posso ser anticientífico? Eu estou olhando os dados, eu estou olhando os números. Ser anticientífico é quando você não permite que alguém questione dados e números. Então, a gente tem aqui no programa um morador de um estado que fez um lockdown severo e um morador de um estado que não fez um lockdown severo. As minhas filhas estão tendo aula normalmente há muitos meses já, desde setembro. E a vida segue normalmente por aqui. O vírus continua existindo? Continua agressivo? Continua matando gente? Continua. Mas isso é uma característica, você não consegue sumir com o vírus, com o lockdown, nem conseguiram na Califórnia. Após a polêmica, Bolsonaro voltou a criticar a cobertura da imprensa. Não, antes, viu? O que foi que o Brasil estava quebrado? Essa aqui está fumando. O Brasil também estava maravilhoso. O presidente reclamou do fato das declarações dele terem sido tiradas do contexto e justificou que disse que o país estava quebrado quando foi questionado sobre a possibilidade de manutenção do auxílio emergencial. Na quinta-feira, o governo de São Paulo fez um anúncio importante sobre a Coronavac. O governo anunciou que a vacina, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac, tem eficácia de 78% em casos leves, chegando a 100% em casos mais graves. A confirmação da porcentagem foi motivo de comemoração de pesquisadores do Butantan. Para casos de internação hospitalar, 100% eficazes do Butantan. O relatório completo com os dados da última fase de testes foram entregues à Anvisa e devem ser publicados em revistas científicas em breve. O assunto foi comentado no Morning Show. O que foi esse ano de 2020, né, gente? Que coisa, quanto sofrimento psíquico, humano, quantas mortes, a gente acompanhando o medo, a incerteza. E agora, finalmente, quando se revela a eficácia da vacina do Butantan, chega uma lufada de esperança. Chega uma perspectiva, um sol no horizonte dizendo que, olha, o pior já passou. Agora a gente vai começar a melhorar. A luz no fim do túnel apareceu. A vacinação vai começar. Tudo indica que, sim, a gente vai conseguir começar a vacinar ainda este mês. Então, isso realmente nos dá muita esperança. Eu também fiquei emocionado ao ver o vídeo. Lembrando que aquilo é uma divulgação para o público. Eu vi muitos cientistas falando ok, gostei desses resultados aí, mas eu não vi os dados também. Não tem muito como comentar em cima disso. Eu vi pessoas criticando até quem estava tendo essa postura mais cautelosa, mas eu entendo e até concordo com eles. Vai lá, Drilis. Vamos lá. Em relação ao Coronavac, é mais do mesmo. A Coronavac, entendo a sua segurança, eficácia, justificadas e aprovadas pela Anvisa, será uma das vacinas, das várias vacinas do cardápio brasileiro. E isso é maravilhoso, que a gente tenha um leque de opções para escolher, não sendo impositivo, não sendo obrigatório, não sendo compulsório, fazendo um bom organograma de vacinação. O ministro diz que tem 60 milhões de seringas, agulhas, ampolas, etc. E a gente tende a acreditar. O Lewandowski quer que ele prove que tem 60 milhões, mas eu acho que ele esteja mentindo a sua real, foi simplesmente para enganar a população fazendo um ataque populista às próprias instituições. Ainda na quinta, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes por Covid-19. A dor do Leandro Bezerra não tem tamanho. É muita tristeza, entendeu? Muita tristeza no coração. A mãe do jovem é uma das mais de 200 mil pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil. A primeira morte foi confirmada em fevereiro do ano passado. Nos meses seguintes, o número de óbitos subiu gradativamente até que em junho foi atingido um platô com cerca de mil mortes diárias. Em 8 de agosto, 100 mil vidas já haviam sido perdidas na pandemia. Mas, no mesmo mês, começou a ser observada uma tendência de queda nos números que não durou muito tempo. A coordenadora de UTI, Viviane Cordeiro Veiga, ressalta que o momento é crítico. É um momento muito delicado. É um momento realmente de aumento do número de casos, aumento da taxa de ocupação das UTIs. Então, lembrando que aproximadamente 5% dos pacientes que têm Covid, eles precisam de UTI. Só que a gente está falando de 5% de 8 milhões de casos. Então, isso é muita gente. O maior receio de médicos e especialistas é que as aglomerações vistas nas festas de fim de ano continuem acontecendo. Enquanto a vacinação não começa, as medidas de prevenção ainda são a única saída para controlar o avanço da pandemia. As cenas de hospitais lotados e filas nos cemitérios têm voltado a se repetir no Brasil afora, como é o caso de Manaus. Moradora da cidade, a dona de casa, Maria Tereza, faz um apelo à população. Se todo mundo tivesse consciência, botar essa máscara na cara e fazer o que tem que fazer, não tinha necessidade disso. De tantas pessoas passarem necessidade, muitas pessoas que compram as coisas não podem vender, muitas crianças vão passar necessidade porque os pais não podem abrir a porta para vender nada. Não pode trabalhar. Em nota, o Ministério da Saúde lamentou as mortes de homens e mulheres que tiveram sonhos e projetos interrompidos pelo coronavírus. A pasta enalteceu o empenho de milhares de profissionais da saúde que já salvaram mais de 7 milhões de vidas no país. Em uma breve declaração durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as 200 mil mortes. Muitas dessas mortes com covid, outras de covid, não temos uma linha de corte no tocante a isso daí, mas a vida continua. Lamenta profundamente. Eu estou preocupado que minha mãe que tem 93 anos de idade se vai contrair o vírus, ela vai ter dificuldade pela sua idade, mas é uma... temos que enfrentar isso aí. Também em nota, o presidente do STF se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas. Segundo o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça continuarão, como vem fazendo desde o início da pandemia, atuando para ajudar a sociedade brasileira a mitigar danos e impactos desta tragédia humanitária. A semana também foi marcada por polêmicas envolvendo as mudanças no ICMS em São Paulo. O tema foi debatido em Os Pingos nos Is. Em razão do aumento de ICMS em insumos agrícolas e alimentos decretado pelo governador João Dória, os produtores rurais do estado de São Paulo marcaram manifestações para amanhã desta quinta-feira em todo o território estadual. Em meio às ameaças de protesto, o político cancelou o decreto na noite anterior à data programada pelos manifestantes. Ainda assim, os agricultores e pecuaristas paulistas mantiveram os protestos. Na tarde de quarta-feira, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo estimava que as manifestações ocorreriam em cerca de 450 municípios espalhados por todo o estado. O presidente da entidade, Fábio Meirelles, acredita que a medida, se levada adiante, elevaria os preços dos alimentos para o consumidor e causaria o aumento dos custos de produção no campo. Ele disse, a elevação do tributo será refletida na mesa dos cidadãos. Os impactos também serão sentidos pelos produtores rurais, que terão alta de 7% a 30% em seus custos, índice que, inevitavelmente, serão repassados aos consumidores. E aí, Fius, o que achou da decisão do governador? Ele recuou, portanto, nessa mudança no ICMS, que traria prejuízos, como nós dissemos, aos produtores rurais, mas também a toda a população de São Paulo. Se deu uma pressão, uma pressão grande de diversas origens, uma pressão que eu acho que está tendo uma eficácia. Isso também é do jogo, da política. Eu acho que o governante tem que ouvir a população, tem que ouvir a sociedade. O que a gente pode notar é que tem uma série de diretrizes, uma série de decisões que vêm sendo adotadas não só pelo governador de São Paulo, como vários governadores, prefeitos e outras entidades que estão sem coerência. O que a gente percebe é o seguinte, o agro, por exemplo, que é um setor que praticamente carregou o país nas costas durante a pandemia, que não parou, de repente, ele é aviltado com essa ameaça. Essa ameaça provém de uma necessidade fiscal, federal. Mas o que nós estamos vendo é que veio um socorro emergencial da União, do governo federal, que equipou os estados e municípios com a possibilidade não só de enfrentar a pandemia, como de enfrentar a queda de receita, de impostos. E o que a gente viu como resposta dos entes federativos foi algo que é inteiramente sem critério, que é algo que é inteiramente temeroso, que é os lockdowns, que foram os lockdowns, que foram os cerceamentos, as restrições abusivas de atividades alegadamente como medida de segurança sanitária, não comprovadas, não comprovadas. Fica todo mundo em casa, tranca tudo, ninguém sai, não teve contágio nenhum, não tem nenhum trabalho no mundo inteiro indicando que essa medida estúpida e cega e mística salvou alguém. No entanto, eu estou enfatizando esse ponto porque ainda hoje outros governadores, prefeitos, etc., estão, a pandemia está aí, não foi embora, e o vírus vai ficar por aí um bom tempo. O que tem que ser detido agora é esse tipo de medida irracional. Então, que o protesto, que o tratoraço, que o protesto de um setor produtivo tão importante brasileiro em relação à medida tributária realmente abominável, inspire a sociedade, inspire o setor produtivo, não estou falando de grupos de manifestação, segmentos políticos, não, estou falando da sociedade, dos setores, dos agentes econômicos, por exemplo, da área da medicina, da área da saúde, que eles comecem a mostrar a sua voz de maneira bastante eloquente em relação a decisões estapafúrdias, estapafúrdias, que nós estamos vendo de governadores, de prefeitos, do judiciário, quando o prefeito tenta apresentar um plano, por exemplo, a gente viu no interior de São Paulo, o governo apresenta um plano, o governo municipal, um plano racional, de circulação, com cuidados, etc., vem lá o judiciário e caça e dá a decisão para quem quer trancar mais, no caso, o governo de São Paulo. Então, que isso sirva, que esse movimento contra o aumento do CMS sirva para a sociedade entender que ela precisa vociferar, pacificamente, ela precisa vociferar contra as medidas disparatadas de autoridades estaduais e municipais e do judiciário. Paulo, também queremos ouvi-lo. Deixa eu ser bem rapidinho, o Dória está perdidinho, coitado, o governador João Dória está perdidinho, ele primeiro manda fechar diversos setores da economia e impõe várias restrições no seu Estado, essas medidas que, como o Fiúza bem disse, até agora ninguém conseguiu verificar a efetividade. Aí, quando fica, depois de tudo fechado, ele percebe que a arrecadação do Estado vai cair, como se, quem poderia imaginar uma coisa dessa? A arrecadação do Estado cai, porque o Estado toma dinheiro das pessoas, se as pessoas estão produzindo menos, tem menos dinheiro a ser tomado. aí, o gênio, o resultado é que o Estado dele tem 3 milhões e meio de desempregados, um desemprego histórico em São Paulo. Aí o gênio, uma inflação, o país passando por uma inflação de preço e tudo mais, aí o gênio fala assim, já sei como é que eu vou resolver esse problema do caos fiscal em São Paulo, eu vou aumentar impostos, e resolve aumentar impostos, que já, como a Sam disse, que o brasileiro já paga de imposto é um absurdo, o gênio resolve aumentar impostos que vão encarecer remédio e alimento. Você acompanhou aqui a Semana da Pan, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até a semana que vem. Semana da Pan, Semana da Pan, tudo o que foi destaque em nossa programação. e até a semana que vem.